Banho? Tirou a roupa e queria tomar banho. 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 Mas agora é a hora de tomar banho, Guilho. Oi, pessoal. Vlog um pouquinho diferente. Meu Deus, meu cabelo. Vlog um pouquinho diferente hoje. Estou indo levar o Gabriel no hospital. Desde ontem, de madrugada, ele está com febre. Normalmente, quando é só febre, eu não costumo levar eles no hospital. Eu costumo medicar e aguardar outros sintomas em casa. Mas acontece que já faz mais de 24 horas e a de pirona... Eu já tentei ibuprofeno e de pirona e nada está fazendo a febre dele ceder. Ontem até chegou, até fez efeito remédio, mas hoje não está mais fazendo efeito. Então, eu desconfio que seja a garganta, porque ele também não está querendo comer. Ele está aqui atrás, olha. Né, Gabriel? Né, Gabrielzito? Vamos lá ver o médico? Vamos? Vamos lá ver o hospital? Vamos, xaxau. O rostinho dele está bem inchado, tadinho. Xaxau. Ele quer ir xaxau. Então, eu vou levar ele no hospital e decidi fazer esse vlog para mostrar para vocês como é a saúde pública da nossa cidade. Vamos ver como é que é, porque faz tempo que eu não entro no hospital, faz tempo que eu não vou no hospital com eles e vou mostrar para vocês como é. Eu vou tentar gravar alguma coisa lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Mesmo se eu não gravar, eu conto para vocês o que aconteceu na consulta, quanto tempo demorou para ser atendido, o que o médico falou, se o médico foi legal, se o médico foi grosso, se deu alguma atenção, se não deu atenção nenhuma. Então, é isso, gente. Ai, o Gabriel está pedindo o bico dele, ele quer nanar. Achei. E é isso, gente. Vamos lá, que quanto mais cedo eu chegar lá, mais cedo eu volto. A Helena está em casa com o Dan. Está dormindo. Ela está super bem. O único que está... Meu Deus. O único que está doente em casa é o Gabriel mesmo. Ele ainda não passou para ninguém. Provavelmente é uma gripe, uma virose, alguma coisa assim. Porque quando é febre, geralmente é virose. Então, vamos lá e vamos ver o que o médico vai falar. Quem é que pegou? Quem é que pegou? Então, gente, o atendimento levou 20 minutos. Fiquei lá com o Gabriel. Foi super rápido, acho que porque também não tinha muita gente ali. Tinha umas 5 pessoas só para ser atendidos e tinha 4 médicos. Então, foi super rápido. Foi só passar pela triagem. E não deu nem 5 minutinhos e já tinha chamado o Gabriel. O médico que atendeu ele, muito legal, muito gente boa, bem atencioso. Examinou bem o Gabriel, com bastante atenção. A gente vê quando o médico é atencioso, assim, que presta atenção no paciente, né? É doutor... Cadê? Doutor Atilano... Doutor Atilano Saturmino. Médico muito legal. Atendeu muito bem o Gabriel. O que ele tinha era uma inflamaçãozinha na garganta. Acho que é por isso que ele tá caidinho. Mas é uma virose. É uma gripezinha que ele pegou, provavelmente, e tá atacando a garganta. Por isso que ele tá, assim, caidinho. O Gabriel já pegou outras viroses, assim, mas ele nunca ficou tão caidinho como ele tá dessa vez. Assim, por isso que eu fiquei um pouco preocupada. E por que a febre não tá cedendo com tanta facilidade, assim, mesmo com o de pirona, né? Então, provavelmente, é por causa da garganta mesmo. Ele receitou um anti-inflamatório. Eu vou passar na farmácia agora, comprar esse anti-inflamatório e começar já a medicar ele, que ele vai ficar bonzinho. Ele chorou um pouco lá no consultório, porque ele não gostou que o médico mexeu nele, né, Gabriel? Não gostou, né, Gabriel? Olha, ele tá bem caidinho, ele não quer brincar, não quer comer, não quer nada, gente. Então, vou medicar ele, né? Né, Gabriel? Logo vai melhorar. O médico falou que daqui uns dois dias ele já vai tá bonzinho, já vai tá melhorzinho, né? Né, filhote? Vamos lá na farmácia comprar o remédio, então? Vamos na farmácia comprar o remédio? Mas eu gostei do atendimento, viu? Eu ouvi gente falar muito mal já desse hospital. Eu, às vezes, das vezes que eu precisei aqui, né, mesmo na época do Natan, eu sempre fui muito bem atendida e não tenho do que reclamar. Enfim, a gente tem que agradecer que Joinville tem um, pra criança, o SUS funciona muito bem. Assim, tem um hospital muito bom pra criança aqui. Essa é a parte boa de morar em Joinville. Então, é isso, gente. Vou pra casa, vou passar na farmácia pra comprar um remedinho pro Gabriel. E já vou começar, né, medicar ele pra melhorar logo. Então, acabei de chegar da farmácia. Já mediquei ele com o anti-inflamatório que o médico indicou, que é esse profenide pra bebê pediatra. Sabor tutti-frutti. O Gabriel detestou, né? Ele, meu Deus, é difícil dar remédio pra ele. Ele faz uma série de vômitos. Ah, ele faz o maior teatro. Faz uma série de vômitos. Isso quando não vomita, né? É terrível dar remédio pra ele. Ele não gosta de tomar remédio. Sabor nenhum. Pode ser o remédio com o melhor sabor no mundo, mas se ele ver que é remédio, ele não quer tomar. Mas, enfim, com todo o sacrifício a gente conseguiu dar pra ele. E o médico indicou pra febre adipirona, que eu já tava dando já em casa. Ele tomou o remedinho e já quis ir dormir. Ele só quer saber de nanar agora, né? Colocou o bico na boca, pegou a cobertinha dele e foi pro berço. Foi dormir. Então, vou deixar ele descansando um pouquinho pra dar de 8 em 8 horas. Então, daqui 8 horas eu vou dar o remedinho pra ele de novo. E eu espero que daqui a pouco ele fique melhorzinho. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Vou tentar editar ele já agora, já pra colocar no canal já agora, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!